E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, se inscreva aí, deixe seu like aí para poder estar ajudando o pessoal. Pessoal, como disse no último vídeo aí, eu falei que quem estivesse comentando aí nos vídeos aí, que eu ia estar mandando um salvo aqui no próximo vídeo, né? Eu ia estar falando aqui as pessoas que comentaram nos últimos vídeos aí, que foi Thais Porto, que ela é direta aí, comenta em todos os vídeos aí, está sempre presente aí no canal, Cid Oliveira, Quintal Orgânico, Robson Fonseca, Alessandro Santos e Alberto. Esses foram os últimos que comentaram aí no último vídeo, né? E quem for comentando aí, eu vou falar o nome nos vídeos, nos próximos vídeos aí pessoal. É isso aí pessoal, estou aqui mostrando a fazer aqui, mas que tal o tempo aqui hoje, ó? Que amanhã está marcando chuva, né? Da manhã de entro, que hoje é quarta, dia 31, amanhã já é primeiro de abril, né? Está marcando chuva para amanhã, mas o tempo não está muito assim, com cara que vai chover não. Vocês veem que estão, tem um lugar ali mesmo ali que está, eu acho que está quase chovendo naquele lugar ali, naquela nuvem ali, ó. O tempo até que está, cedo está mais bonito, agora já é a tardezinha, o tempo já não está muito, igual estava aqui para o lado do fundo norte, até que ainda está assim, daquele tempo, tipo um velma aí do céu, né? Vocês verem aí, ó, o sol está quase entrando. Para vocês verem aí, ó. Esperamos que chuva, né? Que já está precisando. Verem aí como é que o capim está, ó. Praticamente seco. A chuva resolveria tudo, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui na guarda aqui da chuva, né? Aqui é no município aqui de de Rio do Pires, aqui onde que eu moro aqui é um é um sítio aqui, né? Riacho Fundo. Aqui o fica localizado aqui na na região sudoeste da Bahia. Vocês vejam aí, ó. Tomara que a partir de amanhã deu uma chuvada, né? É isso aí, pessoal. Isso é um vídeo só mostrando assim como é que está o tempo aí e com a esperança de chuva, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do canal aí. Se inscreva aí. Comente aí. Que nos próximos vídeos também vou estar falando quem estiver comentando aí também, né? Quem estiver aí comentando aí nos vídeos aí vou estar aqui falando aqui, né? Eu dou uma força aí. Vocês me dão uma força aí e eu dou uma força pra vocês também, né? Quem tiver canal também aí a gente tem um canal pequeno, mas um ajudando o outro, né? Deixando o like aí e se inscrevendo aí ajuda bastante. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou!